Fala Curiçada, Filipos aqui para dar sequência a nossa seriezinha aí de Recite for Disaster, como gestores aí de um restaurante, né, de, vamos dizer assim, de início, início de sucesso, de uma carreira de sucesso no ramo culinário. Vamos lá, vamos ver qual é a nossa próxima, próximo nível aqui da nossa campanha, né, a gente vai para o terceiro nível, faltam mais, fora esse, faltam mais dois para nós completarmos a campanha até o presente momento, né, do acesso antecipado ao jogo. Problema em dobro, diz aí, né. Vamos lá, olha só, Janis e Janice ficaram sabendo do seu sucesso, né, com o restaurante do seu tio. Parece que a sua reputação cresceu. Está crescendo. Isso não é ruim para alguém recém-chegado. Porém, que isso não suba a sua cabeça. As gêmeas te perguntaram se você poderia ajudar elas a montar o seu próprio negócio. Compraram uma pequena propriedade em uma pequena parcela de terreno para começar. Ambas vão trabalhar com você desde o primeiro dia. O que falta para elas de habilidade, de cozinha, elas vão compensar com o carisma. Apesar de serem parecidas, Janis e Janice têm personalidades totalmente distintas. Janice é muito trabalhadora, porém, ela pode ser um pouco mal educada se ficar sob pressão. Janis, por outro lado, né, é despreocupada até o ponto em que ela gosta de não fazer nada. Porém, o seu sorriso pode iluminar até as piores cozinhas. Dessa vez, a expansão será a chave. Não só no que se refere às instalações do restaurante, também quanto ao pessoal. Este é um local, né, uma localização popular. E Janice gastou um monte de dinheiro com publicidade. Você pode esperar que vai ter uma afluência de muitos clientes, né, constantemente. Lembre-se que as pessoas daqui, né, dessa localização, gostam muito de mariscos e de pescado. O mar, né, está a 20 minutos daqui. Olha só. Condições de vitórias. Temos que compar duas parcelas. Provavelmente terreno, né. Precisamos atender oito mesas ao mesmo tempo. 1.200 de dinheiro em um único dia. Nossa! E o bônus é se nós comprarmos seis parcelas. Ou seja, provavelmente o terreno inteiro. Condições de fracasso. Janice e Janice se demitem, né, ou são despedidas. Dinheiro inicial 5 mil e a popularidade inicial 10 mil. Cadê a diminuta parcela que elas compraram? Nossa senhora! Olha o tamanhinho disso aqui, cara. Não tem condições de nós fazer um restaurante aqui. A gente de cara já vai ter que comprar uma parcela. De cara. Eu penso em comprar essa aqui de 350, eu acho. E a gente pode expandir pra cá, fazer a cozinha no fundo, fazer um pequeno banheiro, né. E aqui um corredor. E aí a gente faz aqui o salão pra atender as pessoas, os clientes. Aqui nós conseguimos colocar o quê de mesa? Deixa eu dar uma olhada. Nossa, não dá nem pra... Ah, dá sim. Se eu puxar mais uma pra cá, eu consigo colocar duas filas de mesa. Eu consigo colocar uma, duas, três, quatro, cinco, seis mesas, hein. Pra gente começar. Tá, vamos ver como é que tá o menu. Opa! Nossa! 60 reais, hein. 60 pila. Hum, muito bom, hein. Muito bom. Gente, vamos fazer o seguinte. Vamos comprar essa parcela aqui. Como é que compra? Segura. Beleza, comprei aqui. Cara, eu vou vender tudo isso aqui, ó. É um pouquinho de dinheiro, mas já era. Ó, 45 a árvore. Ótimo. Já ganhamos uns troquinhos, porque aqui a gente perde dinheiro, ó, pra tirar o lixo. Ó, 50. Tá, beleza. Agora o que nós vamos fazer? Vamos deslocar isso aqui pra cá. Isso aqui. Por enquanto pra cá. Essa porta, deixa eu botar ela ali por enquanto. Isso aqui por aqui. Beleza? Essa outra portinha vamos botar pra cá. E essa aqui pra cá. Só pra mim organizar. Parede. Vamos deletar. Essa do meio aqui, ó. Eu vou deletar. Parede é uma coisa que não é cara, tá, pessoal? Eu poderia, tipo, com o dinheiro que eu tenho aqui, eu posso cercar todo esse terrenão aqui, ó. Só que a gente vai ter que comprar essas parcelas. Por isso que fica cara a coisa. A brincadeira. Ó, quer ver uma parede aqui, pessoal? Uma parede. Ela custa. Vamos colocar aqui, ó, pra gente ver. Eu vou vir até o fim, tá? Ó, vamos ver quanto é que vai dar uma aqui, ó. Cinco pila, tá? Então é baratinho. Parede é uma coisa que não é cara, não. Não dá pra gente abusar da construção de parede. Eu vou ocupar todo o espaço, tá? Todo o espaço. Beleza. Vamos ver agora o que a gente vai fazer na cozinha. O que a gente vai fazer na cozinha. Olha só uma frigideira aqui, um... De luxo. Não, né? Vamos pegar só... Vamos pegar uma normalzinha aqui. Eu vou botar no canto, tá? O que mais que a gente precisa? Tá piscando o que a gente precisa, tá? Precisamos dessa aqui. Beleza. E precisamos de um fogão. Tá. Pra fazer os pratos iniciais, né? Só que eu já vou colocar, pessoal. Já vou colocar aqui um negócio de preparar aqui, ó. Tá? Não, não vou colocar. Não vou colocar, não. Por enquanto, não. Deixa assim. Vamos só colocar... Eu quero dois de cada de armazenamento. Deixa eu ver. Deixa eu ver, na verdade. Vamos ver aqui. Ô, droga. Eu sempre me confundo aqui. Eu posso colocar assim? Olha, dá pra colocar assim, hein? Tá. Será que não vai atrapalhar? Não sei. Vou colocar aqui. Eu digo assim, sabe? O espaço que o cara usa aqui pra fazer a comida no fogão não atrapalha o espaço que a pessoa que precisa vir na geladeira? Dúvida, né? Dúvida. Bom, pessoal. Fiz aqui o nosso restaurante inicial. Eu resolvi, tá? Gastar um pouco mais, investir um pouco mais. Comprei essa área aqui, ó. Porque realmente era muito apertado só esse corredor aqui pra gente fazer as coisas, tá? É muito importante investir em um banheiro, tá, pessoal? O banheiro, ele faz uma diferença terrível. Porque é o seguinte, ó. Todos os clientes, todas as mesas, tá? Se aqui nessa mesa quatro pessoas ocuparem, almoçarem, no mínimo uma delas ou duas vão ir no banheiro depois de comer. E elas só pagam e vão embora do restaurante pra liberar o espaço e etc. Depois que a última delas vai no banheiro. Então, ter bastante banheiros faz muita diferença também no fluxo do salão. Porque as mesas aqui, ó, vão competir pelos espaços no banheiro, tá? Então, vale bem a pena, tá? Eu não vou mexer no menu agora. Eu quero ver como é que esse menu aqui vai ser feito na saída, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou comprar os itens, tá? Vou comprar. Deixar aí um estoque de... Cara, eu acho que eu vou deixar de dez de cada um. Não vou deixar dez, não. Vou deixar cinco de cada um. Cinco de cada um, tá? Beleza. Cinco de cada item que a gente usa. Não vou mexer no menu agora. Quero já abrir o restaurante. Deixa eu ver. Construção. Terminamos. Olha aí. Partes do restaurante. Ah, tá. Ah, não posso. Não posso deixar assim. Mas eu não vou botar porta agora, não. Então eu vou preferir desmontar. Vou preferir tirar essa parede daqui, então. Beleza. Deixa assim, então. Depois eu coloco a parede de novo. Tá? Vamos abrir. E vamos dar uma olhada nos nossos funcionários. Tá? As duas irmãs. E eu, né? Ah, eu tava preocupado se eles iam utilizar essa porta aqui, ó. Mas eles utilizam. Beleza. Ah, de cara aqui, minha gente. Nossa, os caras... Bonito esse... Vamos dar uma olhadinha no Philips. Ah, eu não carrego as minhas habilidades, eu acho. Com certeza não. Cara, não faz sentido, né? É uma campanha. A gente devia carregar as nossas habilidades, né? E não assim vir zeradão de novo. Vamos ver aqui. Tá, elas vão ficar... Cara, poderia eu, dessa vez, ficar na cozinha, né? Porque elas são tão ruins quanto eu. E essa aqui é muito boa no atendimento. A Janis. Ela é muito boa no atendimento. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar a Janis no atendimento. Deixar a Janis no atendimento. Perfeito. E nós aqui... A Janis não gosta disso aqui. Então eu vou colocar eu. Aqui... A Janis. Não. Vai ser a Janis. Tá. E aqui... Pode ser... Pode ser... Pode ser eu. Beleza. E aqui a Janis. Opa, a Janis não. A Janis. Ah, não. Aqui a Janis. Beleza. E eu? Aqui eu. Janis. Filipos Arminios e... Janis. Vai a Janis. Mesmo que ela não goste, ela fica como secundária. E daí eu e a Janis ficamos na... Na cozinha. E eu vou contratar uma pessoa pra cuidar da limpeza. Limpeza, cara, tem que ter uma pessoa. Não tem condições. Nossa, essa pessoa aqui é muito boa. Pra tudo. Serviço, limpeza, comida. Pois é. Vou contratar essa pessoa aqui. Vamos fazer as áreas de limpeza. Então vai ter a área da cozinha. Ângela. Vamos fazer aqui também, porque eles vão sujar essa entrada. Tá, beleza. Vamos deixar rolar. Vamos ver os primeiros clientes chegarem agora. O importante é que a gente não foi à falência no primeiro dia, né? Agora a gente só precisa, cara. Ter umas avaliações positivas aí, pra gente não... O problema é que as primeiras sempre vêm negativas, né, cara? Isso que é o problemão. Ó, já cozinhou mal. Ó, já cozinhou mal, ó. Cozinhou mal. Nossa, pessoal, olha só. Esse cara aqui deu dinheiro pra nós. Ele tá nos dando 750. Vou agradecer. Opa, muito bom. Muito bom. Tá, temos que colocar mais pessoas pra atender aqui, cara. Vamos colocar a Ângela pra atender também. É a faxineira, né? Beleza. Vamos ver, vamos ver. A gente podia investir agora um pouco mais, né? Podíamos investir um pouco mais no nosso restaurante, cara. Eu tô preocupado, sinceramente, com as receitas. Tô bem preocupado com as receitas. Acho que eu vou... Inclusive, eu vou dar uma modificada em algumas. Mas aos poucos, tá? Aos poucos, eu vou modificando em algumas delas. O Filipos enlouqueceu aqui com o prato de cara na mão. Vou tomar uma negativa aqui. Liga a gente... Droga, né? Deixa eu mandar ele descansar. Vamos ver se adianta. Cara, que droga! Finalmente entregaram a comida pro pessoal. Lá o Filipos. Tô mauzão, hein? Mauzão. Ó, terminaram de comer, foram pro banheiro. É incrível. E se essa daqui quiser ir pro banheiro, eles só vão embora depois que ela for também. Ah, mais uma negativa aí, hein? Demorou demais. Tudo bem, segundo dia. Vamos dar uma melhorada. Vamos dar uma melhorada. Eu acho que eu vou dar uma trabalhada no cardápio, pessoal. No cardápio, eu acho. Mas vamos abrir pro segundo dia. Bom, fiz umas compras, investi um pouco no restaurante. Terminei o banheiro ali, pessoal. Ó, terminei o banheiro aqui, faço com quatro banheiros agora, quatro vasos, né? Coloquei aqui um item de decoração. Deixa eu ver o que essa pessoa quer. Também tive que comprar... Ah, ela quer... O prego. Tive que comprar uma geladeira a mais, porque não tinha lugar pra gente armazenar. E também trabalhei um pouco as receitas. Eu vou mostrar pra vocês as receitas que nós temos aqui no restaurante, tá? Sendo que lagosta frita foi uma que foi a pedido de um cliente. Então eu coloquei aqui mais condimentos mediterrâneos, azeite de oliva. Temos o submarino. Temos pescado. Irmã retorcida, olha bem. Eu tudo coloquei assim um pouco... Coloquei sal, condimento mediterrâneo, sabe? Fui botando os temperos aqui. Esse aqui já tava praticamente... Eu nem mexi nesse aqui, ó. Só que falta a mesa de preparo pra fazer ele. Coisa que nós ainda não temos... Faltou, faltou dinheiro, tá? Vou deixar pra... Talvez no próximo dia eu consiga. O que mais? Costeletas submarinas. Dei uma alterada. Botei aqui com essa costeleta aqui com mel. Beleza? Beli-beli. Coloquei pimenta. Coloquei esse condimento mediterrâneo. O resto já era assim. E o Atlântida, tá? Essas são as nossas receitas. Opa! Pelo menos não tivemos nenhum ponto negativo. Ó, mais uma receita aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue trabalhar um pouco ela. Nossa, eles querem só o aspargos. Cara... A brasa... Podia fazer assim, um salteado, né? Um salteado de aspargos. Pão, deixa eu ver... Deixa eu ver... Com alho e cebola. E aí a gente pode botar um pouco de... De azeite de oliva, né? Beleza. E um salzinho. Tá. E de... A gente podia acrescentar uma carne, né? Uma carne aqui seria legal. Não, vou deixar assim. Vou deixar assim. O que vai ser isso aqui? Deixa eu ver aqui o que a gente consegue colocar. Aqui. Tá, show de bola. Por enquanto vai ser isso aí. Vamos ver como é que tá os preços. Deixa eu... 28. 28. Preço justo, ó. 43. 37. 31. E 5. Tá, deixa assim. Beleza. Precisamos urgentemente da mesa de preparo, pessoal. Só que eu não posso tomar empréstimo, né? Dá vontade de vender uma dessas mesas aqui, ó. Deixa eu ver se a gente precisa... Ah, precisa aqui, ó. 5. 5. 5. 5. Beleza. Preciso urgentemente da mesa de preparo. Acho que eu exagerei aqui no banheiro. Deixa eu fazer o seguinte. Não vai dar pra ficar assim, não. Eu vou vender. Tá, deu 219. Beleza. Vamos colocar a mesa de preparo aqui. A gente é obrigado a ter isso aqui, cara. Não dá pra ficar sem. 150. Tá, show. Ângela. Ângela tá atendendo, cara. Que droga. Vai. Filipos e a... É a Janice, né? Peraí. É. Qual é o problema aqui? Ela quer ir pra casa? Não, não. Como assim? Não, daí a gente perde. Caí. Tá doido? Pessoal, quarto dia de restaurante, tá? Consegui estabilizar mais ou menos um cardápio que as pessoas não reclamam, tá? E chegamos aí à popularidade de 10%. Voltamos a ter 10%, tá? Não é fácil, sinceramente. O cara tem que equilibrar muito bem. Eu acho que o cardápio tem muito a ver, por exemplo. O pessoal pediu essa lagosta frita, tá? Aí eu coloquei lagosta frita. Aí uns dois, três comeram e disse a lagosta tá horrível e negativaram, né? Era uma opinião negativa. Aí eu botei azeite, botei condimentos, preparei mais uma salada, né? Mesmo com azeite, condimentos, eles continuavam reclamando. Aí eu preparei uma salada junto com a lagosta e aí sim, aí eles começaram a gostar dessa lagosta frita aí, cara. Então a gente tem que cuidar muito da receita também, tá? Estamos com grana. Eu coloquei mais um armazém aqui e tive que diminuir uma mesa, né? A gente viu ali que eu tive que vender pra gente conseguir colocar um pouco mais de utensílios. Mas eu tô percebendo que agora eu começo a sobrar um pouco mais de grana durante o dia, sabe? Sobra um pouco mais de grana durante o dia. Então tá beleza. Ficando boa a coisa, tá se encaminhando. Tá se encaminhando. Vamos ver como é que vai ser o próximo, esse quinto dia aí agora do restaurante. A gente já começou a fazer alguns upgrades também já no pessoal, ó. Tá? Melhorias. Então isso tudo vai ajudando também, né? Não tem muito cliente chegando, tá? Dizendo que vai ter clientes a todo momento e tal, por causa da propaganda que as irmãs fizeram. Não tem muito não. É pouca coisa. Pouca coisa mesmo. Até os pedidos, ó. Vamos lá, vamos ver. Vamos ver como é que vai se sair agora o próximo dia. Bueno, minha gente, olha só. Concluímos mais um dia aqui. Eu vou abrir já o restaurante. Quero fazer duas coisas nesse dia aqui. Estamos no décimo sexto dia, tá? Acumulamos 2.838 de dinheiro. Eu quero buscar essa conquista aqui agora, ó. 1.200 em um dia, tá? Eu vi que é possível já a gente, nesse estágio que a gente tá aqui do restaurante, buscar essa conquista aqui. Antes disso, eu quero fazer uma coisa que eu ainda não fiz, tá? Que é uma sobremesa, cara. Eu quero criar um... Vou botar assim, sorvete de verão, tá? Vou criar uma receita aqui de sorvete. Uma coisa que a gente ainda não fez. Uma coisa que eu fico bolado com o jogo, que eu acho que poderia melhorar muito. Por exemplo, eu vou querer usar aqui, ó, arandano, que é mirtilo, tá? Não, não, não vou usar mirtilo, não. Vou fazer de frutas vermelhas, tá? Olha só. Aí tu tem aqui, tá? Eu posso cozinhar, fritar o morango. Cara, eu nunca vi alguém fritar o morango, tá? Posso estar falando bobagem, mas eu acho que o jogo não deveria ter aqui fritar morango, né, cara? Então, eu acho que o único que se encaixa aqui seria preparar, né? Desculpa, cereja, tá? Cereja e morango, tá? Prepararam a cereja e morango. Aí eu quero que isso seja um tipo um sorvete, tá? Relado, tá? Que é sorvete. Agora que vem a minha dúvida. Eu boto isso aqui num preparar. Deixo os dois pratos separados aqui como duas coisas, dois passos separados, que aqui vão ser empratados juntos? Ou eu pego, por exemplo, o passo da preparação aqui das frutas e adiciono... Desculpa, aqui. Adiciono aqui, ó, essa etapa aqui. Tá vendo? Então, primeiro prepara as frutas, depois junta com o sorvete. Pra mim faz sentido. Agora, essa prancheta devia de avisar pra gente que o caminho tá errado, né? Por exemplo, opa, dessa forma aqui tá errado, certo? Teria que ser dessa forma aqui. Ou tá faltando uma etapa. Por exemplo, posso botar o sorvete aqui junto, ó? Me parece uma coisa estranha, né? Porque, tipo, primeiro eu vou preparar a fruta, vou picar ela, vou trabalhar a fruta, né? E aí depois eu vou juntar ela com o sorvete. Isso me faz sentido. Agora, o jogo não me avisa, não sei, cara. Por exemplo, eu quero fazer um creme aqui com as duas frutas e iogurte, tá? Pra deixar o prato mais requintado. E aí eu quero colocar isso em volta de um sorvete, tá? De um gelado. De um sorvete. E depois finalizar no prato. Fez sentido? Me parece que sim. Mas o jogo não me avisa se isso aqui tá correto. Por exemplo, aqui eu tenho açúcar. Acrescento açúcar aqui, talvez, no final, por exemplo? Sei lá, na hora de empratar? Não. Acrescento aqui, talvez, açúcar? Pra deixar o bagulho doce? Se bem que aqui já tem o doce no iogurte, né? Ó. Tá. Deixa eu ver aqui. Açúcar. Vegetariano. Ah, o prato é vegetariano. Se eu boto açúcar, daí ele deixa de ser vegetariano. Sério isso? Tá, tem coisas que são estranhas. Tem coisas que são estranhas. Mas vamos dizer que aqui, tá, eu não vou botar açúcar, beleza? Vou botar pepitas de chocolate. Olha bem. Então vai ficar um troço, né? Vamos ver. Sorvete de verão. Vou guardar. Eu acho que assim faz sentido, né, minha gente? Faz sentido. Agora eu quero fazer algumas coisas aqui, ó. Pra gente continuar daqui pra frente, tá? Eu vou, primeiro, comprar esse terreno aqui, ó. Beleza. E agora nós vamos expandir a nossa cozinha, tá? Pra ter toda essa área aqui, certo? E vou aumentar o... E vou... Depois eu vou aumentar o salão pra cá, ó. Pra cá, tá? Mas eu quero aumentar primeiramente. Eu quero aumentar a cozinha, cara. Então eu vou fazer um pequeno corte aqui e a gente volta com a cozinha já pronta, tá bom? Certinho, minha gente. Terminei aqui a expansão da cozinha, né? Comprei aquele... Aquela área a mais e aumentei a cozinha aqui num nível que eu achei que vai ficar bacana. Essa praça aqui depois a gente vai só adquirir e vai deixar, né? Pra gente completar essas seis parcelas aqui, ó, de terreno, né? Que a gente precisa. E mais essas duas aqui. E a gente completa essa missão bônus aqui também, tá? Olha, tem bastante espaço aqui na nossa cozinha. Eu ainda não consegui comprar tudo que eu quero, tá? Eu quero aumentar aqui os refrigeradores. Também quero aumentar aqui a dispensação... O armazém seco. Mais uma mesa aqui. E eu quero contratar mais um cozinheiro. Eu tô com dois cozinheiros, dois faxineiros e dois atendentes. Eu quero ter três cozinheiros. Por isso eu já tô preparando três estações de trabalho pra eles aqui, tá? Sendo que a gente ainda tem... A gente pode comprar forno, pode comprar outro tipo de coisa pra fazer outros tipos de prato também, né? Bem legal. Enfim. Mas esse... Esse... Essa etapa aqui da nossa campanha, ela é mais comprida, tá? Ela é maiorzinha, né? Então nós vamos ter que dividir ela em dois episódios, beleza? Esse aqui foi o primeiro episódio que vem. Com certeza a gente conclui esse nosso terceiro... Essa terceira fase da campanha, tá? Pessoal, agradeço a audiência de todos. Não esqueçam de deixar os seus comentários. Nos vemos na continuação da nossa aventura. Valeu!